Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. Quais são os valores para x que tornam essa igualdade aqui verdadeira? Fique com a gente e aprenda a resolver esse tipo de equação. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Esta é uma equação polinomial do segundo grau. Alguns professores chamam apenas de equação do segundo grau. Temos aqui 2x² menos 13x menos 15 igual a zero. Resolver essa equação significa determinar os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira. Para resolver essa equação, eu vou utilizar a técnica tradicional de determinar os coeficientes, calcular o valor do discriminante, o famoso delta, e finalmente usar a fórmula de Bhaskara. O nosso primeiro passo será calcular o valor de cada um dos coeficientes associados a essa equação polinomial do segundo grau. Você vai ver que é fácil. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, ele vale 2. Aqui está. B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 13. É isso que eu vou anotar bem aqui. E C corresponde ao termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 15. Pronto! Agora a gente já conhece os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Nosso próximo passo será calcular o valor do delta, do discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. O delta tem uma fórmula que é sempre do mesmo jeito. Ela é assim, ó. B ao quadrado, em seguida você tem menos 4, vezes o valor do A, vezes o valor do C. Vamos ver como é que fica neste caso. Neste caso, o B vale menos 13. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. E a gente tem aqui menos 13 ao quadrado, porque o B está ao quadrado. Em seguida, eu tenho o menos 4 da fórmula. Ele aparece multiplicando o valor do A, que no caso é 2. E em seguida, a gente deve multiplicar pelo valor do C, que no caso é menos 15. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Aqui está. E a gente pode seguir em frente. Menos 13 ao quadrado, assim entre parênteses, é o mesmo que menos 13 vezes menos 13. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 13 vezes 13 é 169. Eu estou dizendo para você que menos 13, assim entre parênteses ao quadrado, é 169. Em seguida, eu tenho aqui menos 4 vezes 2 vezes menos 15. Eu vou realizar essa multiplicação aqui. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Mas eu ainda devo multiplicar também por menos 15. Beleza! Vamos em frente. Você pode até querer fazer 169 menos 8, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 169, eu vou apenas repetir. Agora, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 8 vezes 15 é 120. Então, menos 8 vezes menos 15 é mais 120. Para finalizar, basta realizar essa adição. 169 mais 120, quanto que é? É 289. Este é o valor do delta, do discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. O nosso próximo passo será utilizar a famosa fórmula de Bhaskara. Ela nos permite calcular os possíveis valores para x e ela funciona da seguinte maneira. Você coloca um traço grande de fração assim. Em cima, aqui no numerador, você tem o oposto do valor do B. Uma vez você faz a conta com mais, outra vez você faz a conta com menos. Em seguida, você tem a raiz quadrada do delta. É por isso que a gente calcula o delta primeiro. E embaixo, no denominador, você tem o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica neste caso. Bom, começamos aqui pelo oposto do valor do B. Neste caso, o B vale menos 13. O oposto de menos 13 é mais 13, que eu posso escrever apenas 13 mesmo. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. E em seguida, eu vou colocar aqui a raiz quadrada do delta. Neste caso, o delta é 289. E a raiz quadrada de 289, eu vou te dizer, é 17. Porque 17 é o número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dá 289. Agora, no denominador, você tem o dobro do valor do A. Como o A, neste caso, vale 2, bom, o dobro de 2 é 4. Beleza! Estamos a um passo de concluir. Como o delta foi positivo, ele foi 289, a gente vai conseguir apresentar duas soluções diferentes para esta equação polinomial do segundo grau. Uma delas eu vou chamar de x1 e a outra eu vou chamar de x2. Uma quando a gente fizer a continha com mais, outra quando a gente fizer a continha com menos. Vamos ver como é que fica neste caso. Fazendo a continha com mais, a gente tem o seguinte. 13 mais 17, quanto que é? 13 mais 17 é igual a 30. Aqui está. Não devemos esquecer que o denominador vale 4. Beleza! Agora, nós já podemos exibir a outra solução. Agora, vamos fazer a continha com menos. 13 menos 17, repetindo, 13 menos 17 é igual a menos 4. Você precisa conhecer as regras de sinais. E o denominador vale 4. Aqui está. Agora, nós estamos com tudo pronto para escrevermos o conjunto solução. Aqui no conjunto solução, eu vou colocar as soluções que a gente encontrou. Eu vou colocar primeiro esta daqui. Aqui, menos 4 sobre 4. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Aqui está. Pois aqui você tem sinais diferentes, o resultado é negativo. 4 dividido por 4 é 1. Então, menos 4 dividido por 4 é igual a menos 1. Agora, temos esta outra solução aqui. 30 quartos. É uma fração que pode ser simplificada. Tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. Aqui está. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Aqui está. Espera aí, professor. Você está dizendo que 30 quartos é uma fração equivalente a 15 meios? Exatamente. Essas são as soluções para esta equação polinomial do segundo grau. Como assim? Se você vier aqui e substituir o x aqui e aqui pelo número menos 1, com parênteses, com cuidado, você vai obter uma expressão numérica cujo valor de fato é 0. O mesmo acontece se você substituir o x aqui e aqui por 15 meios. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é 0. Agora, se você substituir o x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja menos 1, que não seja 15 meios, aí a expressão numérica correspondente do lado esquerdo não vai ser 0. É por isso que as soluções para esta equação polinomial do segundo grau são apenas menos 1 e 15 meios. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você aprendeu mesmo e quer continuar praticando, tente resolver essa equação do segundo grau aqui. Se você conseguir, deixe um comentário com as soluções que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri